Olá, tudo bem com você? Eu sou Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti e hoje eu trouxe pra você uma aula que foi sugestão lá do meu grupo no Facebook o nosso ateliê Luciene Ferretti que eu já aproveito e te convido pra fazer parte lá os alunos e as alunas dão sugestões também de aulas, tiram suas dúvidas postam as suas peças e aprendem muito uns com os outros e comigo então vem fazer parte do grupo e o tema da aula de hoje é como perder, eliminar o medo, a timidez e a vergonha de vender o seu produto gostou do tema? acha que vai te ajudar? então já aproveita, curta, compartilha e se inscreva no canal compartilha pra que outras pessoas possam se beneficiar e dê o seu joinha, curta aí que isso não vai te custar nada e vai ajudar o canal a crescer então vamos lá pra nossa aula? bem, nós vivemos num grupo que é um eterno comprar, um eterno vender nós fomos programados para comprar desde muito pequenos a nossa vida é um eterno comprar e nós compramos por diversos motivos por necessidade, por satisfação, por prazer, por nos dar aquele poder já ouviu falar de poder de compra? por status, pra gente adquirir conforto e até mesmo segurança então, todo tempo nós gostamos, adoramos comprar mas, em contrapartida, não gostamos de vender nem gostamos que vendam para nós quem nunca ouviu? ai, papo de vendedor lá vem aquele vendedor chato que vendedor gosta de empurrar as coisas pra gente comprar que tem vendedor que vende até areia em deserto olha só, são tantos preconceitos em relação a vendas e a gente esquece que se a gente gosta tanto de comprar, tem alguém que precisa vender então, imagine se toda essa compulsão de compra se toda essa programação de só comprar fosse transformada de uma hora pra outra em você em programação de vender que você gosta muito de vender que você ama vender que as pessoas adoram que você venda pra ela que você adora vender pras pessoas porque quando você vende, você faz a pessoa feliz e a pessoa também se torna muito feliz porque comprou de você mas, como eu disse as pessoas gostam de comprar mas não gostam de vender e esquecem também que elas vendem o tempo todo nós vendemos a nossa imagem você já ouviu aquela expressão? a primeira impressão é que fica? que impressão você está vendendo no seu primeiro encontro? naquela entrevista de trabalho a gente vende também nossa imagem você já trabalhou alguma vez na sua vida? não importa que trabalho você exerceu pode ser vendendo doce na rua pode ser varrendo uma calçada não importa vendendo roupa, sendo balconista, não importa você já trabalhou algum momento na sua vida? se a resposta for sim claro que você já vendeu também você vendeu o seu tempo, a sua mão de obra um gari vende a limpeza das ruas aquela qualidade que você vai andar nas ruas pavimentadas, limpas foi porque alguém pavimentou a pessoa que foi contratada para pavimentar a rua e a outra que foi contratada para limpeza das calçadas e da rua você já foi numa consulta médica? você comprou? pagou pela consulta? então o médico está vendendo a consulta vendendo a cura que você foi buscar e o engenheiro? o engenheiro vende projetos vende sonhos um psicólogo vende os seus conselhos vende aquela hora que ele está ouvindo o seu paciente, o seu cliente então todos nós vendemos o tempo todo mesmo que nós não percebemos nós estamos vendendo eu que sou artesã você também vendemos o nosso tempo a nossa disponibilidade a nossa prática e habilidade de fazer aquela peça com tanto carinho e dedicação o professor vende o seu conhecimento portanto precisamos ter a noção que mesmo que você tenha medo e vergonha de vender tenha timidez você vende o tempo todo e isso é maravilhoso isso é muito importante para a nossa sociedade a nossa sociedade o tempo todo precisa para sobreviver comprar e vender o engraçado é que as pessoas não gostam que vendem para elas elas não querem que você diga que ela precisa comprar algo que ela tem que comprar aquilo que você está vendendo o seu produto ou a sua habilidade a sua mão de obra o seu serviço ela não gosta o segredo disso tudo é que você faça ela perceber que ela tem a ciência que realmente ela precisa daquilo ela quer falar para você que ela precisa do produto e como é que você vai fazer isso? eu sou professora de costura criativa e eu não vou falar assim você precisa aprender costura criativa e eu vou te ensinar não eu vou falar para ela que eu sei passo a passo pegando na sua mão a te ensinar a aprender a costura criativa em apenas duas semanas daí você vai falar assim eu preciso disso se é que você precisa lógico você vai falar assim eu preciso eu quero aprender costura criativa em duas semanas ou eu vou mostrar o meu produto é uma bolsa super espaçosa linda ela é confortável de você usar e ela vai ser totalmente personalizada para o seu gosto vai ter as repartições que você precisa para colocar o seu notebook a sua maquiagem os seus pertences pessoais do jeitinho que você quiser eu personalizo bolsa eu não vou falar que você precisa mas você vai falar assim eu preciso dessa bolsa eu quero essa bolsa para mim posso falar também eu tenho uma mala de maternidade com os compartimentos adequados de acordo com o seu bebê você quer colocar uma parte para os medicamentos para as mamadeiras um trocador muito anatômico e fácil de usar essa bolsa é toda especial e feita exclusivamente para você a mãe que vai ver isso eu preciso de uma bolsa então deixe que seu cliente deixe que seu potencial cliente ele vai falar que precisa do seu produto sem você estar fazendo isso porque muitas vezes nós temos esse preconceito essa resistência com a venda porque nós já fomos ludibriados ou já fomos pressionados a comprar uma coisa que a gente até não precisava nem queria daí chega em casa e fala ai meu Deus por que eu comprei isso já para me livrar daquele vendedor não seja assim seja de outra forma haja do jeito que queiram que haja com você então você vai ver como as coisas vão fluir e eu vou aqui te explicar vários detalhes que vai te ajudar muito e entre esses detalhes é muito importante você conhecer o seu produto saber o real valor e não estou falando de preço estou falando do valor do seu produto e as suas especificações e qualidades quando você sabe isso o seu cliente vai perguntar você vai ter segurança quando você tem segurança daquilo que você vai vender daquilo que você vai expor você tem clareza ao falar e essa clareza é um passo a mais para você efetivar a sua venda e o cliente ficar feliz com a compra que ele vai fazer lembre-se que você não é tímida você não é tímido você está pare de falar eu sou tímida eu sou tímido pare de falar isso não incorporem-se você pense tenha em mente que você está que isso é um estado passageiro que logo vai passar assim que você dominar as técnicas de venda que você precisa não para enganar muito pelo contrário você tem que ser muito verdadeiro muito realista em relação ao produto que você está vendendo por isso que é muito importante conhecer então você não é que você vai dominar técnicas de venda para enganar muito pelo contrário e sim para trazer que você vai saber trazer até o seu cliente a ajuda que ele precisa sanar a dor que ele está necessitando aquele momento que esteja sanada trazendo uma coisa de qualidade que ele vai ter aqueles itens que eu falei para você satisfação prazer bem estar conforto segurança e ele não vai ter arrependimento e uma coisa eu falo para você não existe nada melhor que um cliente feliz ele vai trazer muitos outros clientes para você que não tem propaganda melhor que o boca a boca faça uma lista de todas as possíveis perguntas que o cliente pode fazer para você que aquela pessoa que você vai apresentar o seu produto pode fazer para você e vá de frente ao espelho e converse com você como se você fosse a pessoa aquela pessoa que está no espelho fosse o seu cliente e comece a fazer as perguntas e respondê-la com muita clareza uma outra coisa que o treino do espelho ajuda comece quando você estiver falando com a pessoa preste atenção e como ela está de frente com você olha aí eu estou aqui falando com você estou gesticulando estou aberta estou assim com os braços abertos então quando ele estiver falando com você não fique de braços cruzados isso mostra que você está fechada se ele está falando assim mantenha assim se ele está com o braço fechado mantenha uma posição assim não precisa ser de braço cruzado também mas um pouco mais próximo do corpo isso é uma característica espelhada que você vai criar uma certa afinidade com o seu cliente quando você for apertar a mão dele sinta ele apertou com força seja um pouco mais firme ao apertar a mão se é bem leve também tem gente que mal pega na mão da gente então preste atenção nisso que isso é uma técnica espelhada que vai ajudar você a criar um pouco mais de afinidade com a pessoa que você está naquele momento atendendo e mostrando o seu produto o medo realmente ele não existe o que existe dentro de você é uma resistência em relação a ser rejeitado comece a pensar que o que você realmente tem é o medo do não de ser rejeitado mas troque isso e coloque na sua mente e acredite que não é o não em relação a você a sua pessoa a pessoa está falando não no momento naquele momento ao seu produto mas posteriormente ele pode falar um sim naquele momento ele está falando não eu não preciso nesse momento eu não quero não vou me satisfazer com isso não é o meu sonho nesse momento mas em outro momento pode ser e conforme você lidar com essa situação isso vai te ajudar muito a efetuar as vendas posteriormente às vezes é com esse mesmo cliente então anote os não que você receber e os possíveis porque que você levou esse não não porque está caro não porque eu fiz alguma coisa que talvez eu tenha que corrigir num outro momento não porque realmente aquele produto não é feito para aquele cliente por isso que é importante a gente conhecer o nosso cliente o que ele pode querer porque isso a gente já ajuda a estar nos aproximando dele você vai ouvir não com certeza provavelmente em média em cinco abordagens que você vai fazer de venda você vai efetuar uma isso no início então vai anotando os porquês que isso está acontecendo e você vai sanando isso aos poucos não tenha medo e quando o medo surgir até você lembre-se que você não está ali atrapalhando nem vai ser inconveniente muito pelo contrário você está levando a solução para aquela pessoa vai estar sanando uma dor e resolvendo o problema você vai começar vendendo para quem você conhece e isso vai te dar mais segurança também aos familiares aos amigos aos amigos dos familiares aos amigos dos amigos e isso vai fazendo com que você vai tendo mais jeito em relação a esse atendimento a essa sensibilidade que você vai se tornar muito mais do que um excelente vendedor um excelente vendedor você vai ser uma pessoa de carisma e isso que é importante as pessoas compram das pessoas que elas gostam elas gostam de comprar de quem elas gostam às vezes a pessoa até tem um produto legal até tem um produto que ela precisava assim eu não vou comprar porque aquela pessoa é chata ou pessoa insistente ou pessoa que fala sem parar na minha cabeça então ela não vai querer comprar agora você pode ter carisma ser simpática sem ter afetação não chega numa pessoa que você não conhece e diz assim ai amorzinho florzinha minha querida meu querido calma isso gente é com o tempo depois que ele já comprou de você algumas vezes e depende muito da pessoa então quando você for fazer a sua abordagem seja simpática sem ser muito íntima sem ser muito íntimo sem muito como eu falei antes afetação se apresente apresente seu produto fala oi tudo bem meu nome é Luciene ou o seu nome claro e já pode estar apresentando o seu produto falando da qualidade lembra o que eu falei não fale que seu cliente precisa deixa ele perceber que precisa do seu produto isso é muito eficiente também quando você estiver apresentando o seu produto não só no corpo a corpo não só presencialmente em feiras e bazares mas muito também nas redes sociais você vai ver como isso vai ser efetivo nas suas vendas persevere não desista não mude de opinião nem mude a cada obstáculo que você encontre pela frente eu como eu falei antes a gente tem medo de rejeição não queremos ouvir não mas isso faz parte faz parte da nossa evolução do nosso crescimento do aprimoramento do nosso produto se você está vendendo um produto que tem excelente maquiária-prima com excelente qualidade feito com tanto amor com tanto carinho com certeza tem os clientes certos para o seu produto e você vai encontrá-los utilize essas técnicas que eu já vou falar agora para você que eu estou preparando um e-book que eu vou dar de presente para você ensinando todas essas técnicas de como você eliminar acabar de vez com medo a timidez e a vergonha de vender porque você não tenha vergonha de chegar e de estar abordando uma pessoa pense que você está levando para ela uma ajuda uma solução uma simpatia lógico que um desconhecido não quer ser abordado assim em qualquer momento mas crie o clima crie o momento saiba chegar nos lugares porque você pode estar vendendo em lugares já programados como numa reunião de professores numa sala na hora do intervalo dos professores você pode estar vendendo numa festa do dia das mães numa escola onde tem muitas mães você pode ter um quiosque numa feira num bazar e tantos outros meios na sua fanpage numa plataforma de vendas mas sempre sempre saiba abordar com carinho com simpatia com honestidade com clareza com verdade e tudo vai dar certo bem? e se você ficou com alguma dúvida ainda em relação a isso se você tem mais sugestões que você quer que eu venha aqui dar aula pra você ensinar você compartilhar porque também eu aprendo muito com vocês comente aqui embaixo coloque sugestões e também lá no grupo no nosso ateliê Luciene Ferreti que eu já fiz o convite volta a fazer o convite pra que você também faça parte do meu grupo no facebook então eu peço aqui por favor que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra que você não perca nada já também acione aqui o sininho curta compartilha e fique aqui comigo que muitas aulas ainda vou estar preparando pra você muito obrigada minha gratidão e até a próxima